TV Portugal. Reportagem. Cascais, elevada às pessoas. Foi uma enorme felicidade voltar a ter Paula Rego aqui na Casa das Histórias, com o seu nome, o seu regresso à sua Casa das Histórias, e ter também a possibilidade de com ela recordar um outro momento em que não lhe foi possível estar aqui em Cascais e em que num cartão que me dirigiu me pedia para eu tomar conta dos seus bonecos, de quem sentia muita saudade. E por isso não só hoje pôde matar saudade também desses bonecos, como agora, ao despedir-me de Paula Rego, me agradeceu por ter tomado conta dos seus bonecos. E por isso também me deixou muito satisfeito. E por isso mesmo hoje é um dia feliz para Cascais. É um dia importante com esta exposição que aqui apresentamos, uma exposição que tem um peso simbólico muito forte para a própria Paula Rego, porque de facto foi uma grande exposição em que ela participou na década de 60, foi talvez a sua primeira grande exposição e que de algum modo retrata a época daquilo pelo menos que Paula Rego interpretava dessa mesma época. E por isso voltar aqui a ter esta exposição. Depois de todos os obstáculos que tivemos que ultrapassar, depois de todos os problemas que tivemos que resolver, aqui fica também a resposta de que, pese embora alguns estivessem à espera que nós tivéssemos tropeçado nesses obstáculos, não só os ultrapassámos, como os ultrapassámos ainda com mais força, com maior capacidade de afirmação desta grande instituição que aqui está construída, que aqui está desenvolvida, agora sobre orientação e gestão da Fundação Dom Luís I. E por isso também um agradecimento a toda a equipa que gera a Fundação Dom Luís I, liderada pelo professor Salvatos de Menezes, que de facto deu um outro impulso ainda maior à própria Casa das Histórias de Paula Rego. Por isso resta convidar todos a virem ver esta exposição extraordinária e que não podem de facto, de maneira nenhuma, perdê-la. É um grande momento também para a cultura aqui em Cascais. Esta reportagem contou com o apoio de... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL